Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou dar dicas pra vocês fazerem boas compras online. Pra começar, o mais importante é você acessar sites confiáveis. Mas, Luísa, ok, como que eu vou saber se o site é confiável? Tem várias maneiras de perceber se o site é confiável, gente. Primeiro, os sites, por lei, tem que ter o CNPJ embaixo. Então, você vai na página principal lá, vai, 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 embaixo tem que ter o CNPJ. Normalmente tem até o endereço também. Então, se já não tiver isso, você começa a desconfiar. Ah, tem isso, você ainda não tem certeza, você pode verificar se esse CNPJ é verdadeiro, né? Então, entrar no site pra verificar o CNPJ, eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Outro site bacana pra você conferir se a loja é confiável ou não é o EBIT, que ele avalia as lojas, né, e dá a nota e tal, é bem confiável. E também o Reclame Aqui, que é onde os consumidores podem reclamar de certas lojas, né? Mas, gente, é importante você ver o Reclame Aqui com certa parcimônia e sensucrite. Porque, às vezes, né, nenhuma loja é perfeita. Todo mundo comete erros, né? E, às vezes, tem algumas reclamações ali que nem são culpa da loja, às vezes é culpa do correio e tal. Ou da própria pessoa que não leu direito que tava escrito no site em relação a demora pra entrega, esse tipo de coisa. Então, vale a pena você ver quais são os tipos de reclamação, né? Não só se tem reclamação ou não. Porque se a loja é muito grande, muitos pedidos normalmente têm reclamação, mas é importante ver quais são os tipos de reclamação, né? Ver isso com senso crítico e também ver como foi o posicionamento da marca, da loja. Então, se ela respondeu as críticas, se ela quis ajudar o cliente, isso tudo são pontos positivos. Outra coisa que eu acho muito importante e que muita gente não faz é ler, ler todas as informações do site, daquela roupa, daquele objeto que você quer comprar, sabe, gente? Porque na internet, a gente é muito, assim, seduzido por imagens. Então, às vezes, a gente vai ver, sei lá, uma roupa e daí tem aquela imagem linda e tal, que você já comprou e você nem viu direito ali as informações. Então, antes de você clicar no comprar, é importante ler as descrições da peça, né? O tamanho. Se você comprou um objeto de decoração, você acha que é enorme na sua cabeça que você achou por causa da foto, mas ali tá escrito na descrição que era uma coisa pequena. Então, ler todas as descrições, ler o tempo de espera, né, de demora pra enviar o produto. Às vezes, o produto tem que ser confeccionado, às vezes, pode demorar até três meses pra te mandar, né? Às vezes, tá em pré-venda e o produto nem, nem tá disponível ainda. Então, tudo isso, normalmente, tá escrito no site e é só você ler com atenção, sabe? A questão da roupa também, as medidas, tudo isso é muito, muito importante. Às vezes, a foto é uma foto que tá escrita ali embaixo. Foto de ilustração nem é a foto, realmente, do produto, entendeu? Então, lê muito bem o site, lê a política do site, você tá com algum medo, alguma, né, insegurança. Lê a política do site, como que faz pra devolver se não der certo. Tudo isso eu acho super importante, sabe? Não comprar por impulso. Mas agora, eu comprei por impulso, né? Somos humanos, comprei por impulso e agora? A gente sabia que na internet você tem o direito de arrependimento. Isso é por lei, tá? Ou se tem sete dias, depois que você recebeu o produto, pra você se arrepender. Só que são sete dias. Mas, normalmente, né, algumas empresas podem estender esse prazo, mas, normalmente, são sete dias. Então, fique, preste atenção nisso. Mas, se você comprou por impulso, ou, sei lá, simplesmente não gostou, se arrependeu, você pode devolver de graça. Eles devolvem seu dinheiro de volta. Outra coisa que é importante na internet é você desconfiar de coisa muito, assim, sabe? iPhone por 400 reais. Gente, essas coisas não existem. Maquiagem. Gente, o preço da própria marca, nos Estados Unidos, lá, tá o dobro de uma marca do preço da maquiagem aqui no Brasil. Não faz sentido nenhum, entendeu? Quer dizer que é uma marca de falsificada. Enfim, você tem que desconfiar com um negócio muito bom. Uma questão muito importante. A gente fez a compra, deu tudo certo. Agora, a hora de pagar, né? É importante, gente, usar sites que tenham aquele cadeadinho que aparece ali, sabe? Que tem uma segurança extra na hora de você colocar os dados do seu cartão. Sempre utilizar o teclado do computador. Que ali, eles podem traquear, sei lá, o número do seu cartão, né? Mas você colocar aquele teclado falso, sabe? Que você vai digitar, assim, vai usar o mouse pra apertar o número do seu cartão. Que aquilo é mais seguro. Nunca deixar o seu cartão salvo. Porque se o site for hackeado, enfim, eles podem pegar todos os seus dados. Então, nunca deixar todos os dados salvos. Ah, gente, o que eu queria dizer é teclado virtual, tá? Então, é um teclado virtual em vez de usar o seu teclado normal. Assim, usar um teclado virtual que você vai com o mouse, assim, pra colocar o número do seu cartão. Então, esse tipo de coisa, tá bom? Uma coisa que eu faço muito quando eu compro online e ajuda demais é ler as resenhas. Porque, muito provavelmente, alguém no mundo já comprou a mesma coisa que você tá pensando em comprar, né? Então, eu uso isso muito pra quando, por exemplo, eu quero comprar alguma roupa de uma marca que eu não conheço muito bem, a modelagem, sabe? Então, eu leio lá. Muitos sites têm na própria página as resenhas de outros compradores do mesmo produto que você tá pensando em comprar. Dizendo, ah, essa modelagem é pequena, então pode comprar um número maior, sabe? Então, é bem bacana você ler isso. Vários sites já dispõem isso, ou se não, você pode usar o bom Google ali também. Agora, essa dica é pra você que tá comprando em sites como Mercado Livre, eBay, que tem vários vendedores, né? Eu acho importante, sim, pesquisar o preço, né? O melhor preço. Mas, às vezes, o barato sai caro. Então, além do preço, é bom pesquisar a reputação dos vendedores. Então, sempre tem lá a reputação. Se é um vendedor que vende bastante, se os clientes estão satisfeitos com os serviços desse vendedor. Eu acho isso super importante. Eu só compro de vendedor super qualificado, assim, super bem cotado, sabe? Outra dica importante pra quando você tá comprando nesses sites é você não pagar direto pro vendedor. Então, às vezes, a pessoa pode falar, ah, paga direto na minha conta, deposita na minha conta ali, que eu te dou um descontinho. De novo, gente, às vezes o barato sai caro. Paga sempre pelo próprio site, então, pelo Mercado Livre, pelo eBay, enfim. Porque é muito mais seguro. Se der algum problema, fica muito mais fácil de você conseguir seu dinheiro de volta. A última dica é em relação a compras online. Então, se você tá pensando em comprar num site fora do Brasil, fique atento. Porque se as suas compras passarem de 50 dólares, você tá sujeito a taxas, né, tá, da alfândega. Então, quando o seu produto passar pela alfândega, ele pode ser taxado. É sempre que isso acontece? Não. Às vezes, você leva uma sorte ali e o produto não é taxado, né? Já aconteceu comigo. Mas, sim, ele pode ser taxado, tá? Então, quando isso acontece, normalmente, você ganha, recebe uma notificação dos correios. E daí, você vai pegar a sua remessa, algum correio da cidade, mediante um pagamento. Então, normalmente, é 50% do valor, né, que você pagou pelo produto. 50% a mais, você paga ali no correio na hora. E só assim você consegue retirar seu produto. Então, quando você tá comprando online, em sites internacionais, eu acho importante você colocar esse valor aí, já pra saber se vale a pena ou não. Ah, gente, mas vocês sabiam que livros e revistas estão isentos de taxas? Então, eu gosto de ler em inglês e eu compro muito livro. E eu sempre compro online e tal. Você pode mandar quanto for e eles não cobram taxa. Então, mais um incentivo aí pra você ler. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas e consigam, assim, fazer melhores compras na internet. Que tem muita coisa boa, né? Quem gostou do vídeo, quem tiver mais diquinhas, deixa aí nos comentários. Dê aquele joinha e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!